Como nós já noticiamos nesta terça-feira que ainda não foi localizado aquele rapaz que continua desaparecido e que segundo amigos, desapareceu nas águas do Rio Ivaí, na região de Lidianópolis, Água da Limeira. Então foi no sábado à tarde o episódio, já no sábado pescadores fizeram buscas até por volta da meia-noite. No domingo houve busca dos pescadores e também do corpo de bombeiros. Ontem também durante todo o dia nós tivemos busca nas águas do Rio Ivaí, mas o jovem não foi localizado, Ezequiel Siqueira Branco Júnior e Juninho. Está na linha com a gente agora o Edivaldo Viana ali da cidade de Lidianópolis, até porque eles estão retomando agora de manhã as buscas nas águas do Rio Ivaí. E o Edivaldo, alguns pescadores vão trazer aqui para a gente informações. Edivaldo Viana, essas buscas vão ser retomadas agora de manhã, né? Exatamente, Edivaldo. Nós estamos aqui na ponte do Rio Ivaí, junto com o pessoal do Pescadores aqui da Colônia Z17. Está aqui comigo o Eduardo e também o Amarildo, que vai poder estar falando para vocês quais os métodos que eles vão estar adotando hoje, a partir de agora, 8 horas, 8, pouquinho da manhã. Eles têm um novo plano para poder tentar localizar esses horas. Sendo também, Edivaldo, que o Rio está muito cheio. Então eu vou passar para falar com você agora o Eduardo, que é uma das pessoas que está desde sábado aí, junto com o Amarildo, liderando aí o pessoal da Colônia de Pescadores e de Zestância aqui. Exato. E ele para poder estar falando com você. Exato. Deixa eu falar com o Eduardo. O Eduardo que é sempre muito dedicado, sempre está colaborando ali quando a comunidade precisa. Eduardo, primeiramente, bom dia para vocês. Vocês vão participar também dessas buscas aí. Na verdade, é adotando algumas estratégias para tentar localizar o corpo aí, né? É, um bom dia para você e um bom dia para todo mundo que está ouvindo a rádio aí. E a gente hoje vai, nós vamos começar hoje. Nós vamos começar hoje aqui a chegar ao resto do pessoal. Nós vamos tentar descer no fervidor para ver se nós conseguimos localizar o corpo lá. Tendo em vista aí que o Ivaí hoje já está com três metros e oitenta, e está perigoso até para navegar no rio, mas nós vamos continuar as buscas e pedir a Deus que ajude que a gente encontre logo esse corpo aí para devolver para a família, para fazer um sepultamento, para que dê tudo certo, embora que já começou errado, mas que dê tudo certo no final agora. E aguardando a colaboração de todo mundo que esteja na beira do rio aí, que se for algum corpo, alguma coisa, informar a rádio, informar a polícia aí, que a gente está aguardando a ajuda de todo mundo nesse momento. Agora, Eduardo, a família, como nada foi encontrado ainda, o rapaz desapareceu, você acha que ainda há alguma esperança de localizar o jovem com vida? Ou essa possibilidade já está descartada, Eduardo? Não, eu te digo para você que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. De repente, aí, tenha saído da água, tenha caído num barranco, tenha desmaiado, ressonhe a consciência e procure uma fazenda, alguma coisa aí, que a gente possa encontrar ele com vida ainda. Assim, esperamos que Deus nos ajude, que encontramos ele com vida ainda. Mas a esperança da gente, a esperança é a última que morre. Ontem, até o prefeito de exercício Magreira, ele pediu para que os agricultores, quem tem propriedade que mageia o rio, para dar uma verificada no fundo, que é de suas propriedades, até por causa dessa possibilidade, né? Exatamente, exatamente. Nada pode ser descartado nesse momento aqui. Tendo em vista que a gente não conseguiu encontrar o corpo ainda, tudo pode ser possível. E pedir uma colaboração de todo mundo, se alguém vê alguma coisa aí, entrar em contato aí com a polícia militar, com o corpo de bombeiro, ou com a própria rádio aí, para estar informando a gente aí. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelo empenho, pela dedicação. Amarildo está por aí, Eduardo? Exatamente. Deixa eu falar com o Amarildo um pouquinho então. Amarildo, que é da Associação dos Pescadores ali do Porto Bar. Amarildo Oliveira, que vai trazer informações para a gente também. Amarildo, o objetivo de vocês é colaborar com as buscas do corpo de bombeiro e também para que possa ter uma informação que possa, pelo menos, amenizar aí o sofrimento da família. Não é, Amarildo? Bom dia, Belival. E ação dos ouvintes da Rádio Nova Era. Então, Belival, como o Mura já disse, a gente está empenhado nessa bussa em vez de sábado à noite, às oito horas da noite, a gente iniciou esse trabalho de procurar esse corpo. A gente pede a Deus, como eu disse, que esteja vivo. Que a pessoa esteja viva ainda, que o rapaz esteja vivo. E nós conseguimos, se Deus quiser, achar ele. Tendo em vista que esse rio está muito pesado agora também, em 3,80 metros, o rio está muito perigoso. Mas a gente vai continuar essa busca. E para ver se nós fazemos esse trabalho aqui, que é um trabalho voluntário, mas que, se Deus quiser, vamos conseguir localizar esse rapaz, esse corpo, se o pior aconteceu. Agora, Amarildo, a informação é que eles estavam pescando e aí a poita acabou enroscando e o bote virou. Exatamente como é que isso pode ocorrer? Você pode explicar para a gente? Então, rapaz, ele estava num barco de médio e forte, enfim, 4 pessoas dentro do barco e, no momento, o barco foi atirar a poita e a poita, a poita reventou e o barco veio virar e os 4 caíram no rio. Segunda informação, os 3 conseguiram sair na margem do rio nadando. E o rapazinho, infelizmente, ele desapareceu nas águas. Então, a gente está nessa esperança de encontrar ele ainda com vida. Mas, para tudo, tudo é dispensado para Deus, né? Deus pode permear nós com essa alegria, mas estamos aqui à procura, esperando o que der e vim é. Agora, para vocês que são pescadores profissionais, para quem quer, por exemplo, entrar no rio, utilizando um bote, a orientação de vocês, qual que é? A primeira é utilizar o colete de salva-vidas, né? Primeiro lugar, entrar no rio da maneira que o rio estava ou que está agora é quase que impossível. A gente orienta que não entra. Primeira fase, não entra. Quando o rio estiver em uma altura normal, que vai no rio num barco que realmente comporte as pessoas com o peso de quadro e que comporte colete de salva-vidas. Exato. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Marido, se você tiver mais alguma consideração sobre as buscas aí, fica à disposição, Marido. Então, a gente também queria agradecer a rádio pelo trabalho que tem feito de divulgação e pedir também que alguém que mora aí, o assessor Ribeirinha, que vem passando qualquer coisa, que dê sinal de alguma coisa, que procure orientar, avisar nós, para poder nós também estar chegando e fazer recolher aquilo que foi muitas vezes indício. Agradecer o Edivaldo também, enviando aqui da Prefeitura de Dinópolis, que tem sido nosso exportador aqui. Muita pessoa que está empenhada também nessa busca. E aí, através da rádio, você dá uma avisada para o pessoal lá da Plainha, que são o Vão de Ruaí também, nossos companheiros lá, Pezão, Miltinho, que esse pessoal aqui vem também, dá uma força para nós lá naquele local lá, que é um local que para muitas coisas lá também. Exato. Obrigado pela sua participação aqui, tá bom, Marildo? Eu que agradeço. Aí o Marildo participando, que ainda é a Associação dos Pescadores ali do Porto Bar, e trazendo aqui também informações. Acho que o Edivaldo deve voltar para finalizar com a gente. Edivaldo, você está na escuta? Sim, Benivaldo. Estamos aqui na escuta aqui. E nós estamos aguardando agora o Corpo Bombeiro chegar até a ponte do Porto Bar, o pessoal já está preparando aqui da Colônia Z17. Já está tudo ok aqui, o rio está muito cheio, 3,80 metros, acima do nível Benival. E também tem várias pessoas aqui aguardando aqui o início dessa busca, né? Aguardando o pessoal chegar aqui, as equipes tudo organizadas, e só aguardando agora a falta do bombeiro acabar de chegar. Tá bom, agradecer aí a sua participação e a colaboração também, para manter que a gente sempre é bem informado. Edivaldo, muito obrigado aí pela sua colaboração. E a qualquer momento aí que vocês precisarem de um apoio aqui da rádio, a gente está aqui à disposição, tá bom? Tá ok, Benivaldo. Agradecemos a Rádio Nova Era aí pela divulgação, pelo trabalho, o apoio também na tentativa de localizar esse jovem aqui da cidade de Janópolis. Obrigado mais uma vez, Edivaldo. Falou. Está aí as informações nessa linha direta ali com a região do Porto Bar, com o pessoal que está na ponte ali do Rio Bahia, e eles que começam a fazer novas buscas no dia de hoje, tanto o Corpo de Bombeiros, como também os pescadores. Ali tem a Associação dos Pescadores Profissionais, são pessoas que têm experiência, que conhecem o Rio, né? E que vão fazer essas novas buscas, no dia de hoje, naquela região, na tentativa de localizar o Ezequiel, Siqueira Branco Júnior, o Juninho, que desapareceu nas águas do Rio e vai aí no sábado. A gente continua acompanhando e a qualquer instante, novas informações. Obrigado, professor.